É meio chato quando você percebe que o seu eu das fotos não fica tão bonito quanto o seu eu da vida real. Isso acontece porque você não tá sabendo tirar a foto direito. E ser fotogênico não é uma coisa que você nasce com isso. Você aprende como melhorar e como sair melhor nas fotos. Preste atenção até o final que nesse vídeo eu vou dar as dicas pra você ser mais fotogênico e sair melhor em todas as fotos. Primeiro passo, dê atenção pro seu rosto. A maioria das fotos ali é no seu rosto, então dê atenção, evite pele muito oleosa, evite aquela pele brilhando. Tente dar uma lavada no rosto antes de você fazer qualquer foto aí. Já vai ajudar ali a ter uma foto melhor. Segundo passo, exiba suas emoções. Muita gente pra ser fotogênica, ela sabe exibir as suas emoções, ela evita aquele sorriso falso. Sorriso falso é quando você dá risada com a boca fechada. Sorriso verdadeiro é quando você dá risada com a boca aberta mostrando os dentes. Então saiba ter uma expressão verdadeira pra sua foto ficar legal. Terceiro ponto que te ajuda a ser mais fotogênico, tente fazer uma foto não olhando pra câmera. Você já parou pra pensar com uma foto olhando pro lado, olhando pro horizonte ali, como se você estivesse olhando uma paisagem? Pode ficar legal em você, então experimente esse tipo de fotografia pra te ajudar aí, beleza? Quarto passo pra você ser mais fotogênico e sair melhor nas fotos, evitar roupas muito largas. Quando você usa roupas muito largas, vai ficar larga ali na foto também. Mesma coisa serve pra roupa muito apertada, roupa justa demais. Use roupas do seu tamanho que fique perfeitamente bem em você e vai ajudar você a sair bem nas fotos. Quinto ponto, quando você for fazer uma foto em grupo ali, você vê que tá todo mundo cara fechada ou tá todo mundo sério, você conta uma piada, já funciona muito comigo. Eu uso, quando eu vou fazer uma foto em grupo, eu falo uma piada, uma palhaçada ali, todo mundo dá risada, aí eu pego e tiro a foto e sai bem espontâneo, todo mundo dando risada. Então essa quinta dica é muito útil se você for fazer foto em grupos ali também. Sexto ponto, pra você ser mais fotogênico, procure uma boa fonte de luz. Uma luz que ilumine bem o seu rosto, pra você ficar mais bonito ali, evite tirar a foto contra o sol, pra você não ficar escuro. Os melhores horários pra você tirar uma boa fotografia é geralmente de manhã, quando o sol tá nascendo ali, ou a tardezinha no pôr do sol, fica uma iluminação suave ali, bem legal pra suas fotos, beleza? Outro ponto bem interessante também, escolha um bom local. Ser fotogênico, às vezes, inclui você escolher um local legal ali, uma paisagem, um lugar bacana. Isso ajuda a sua foto a ficar bem legal também. Próximo passo pra você ser mais fotogênico, não tenha medo dos acessórios. Como assim acessórios, Coelho? Se você gosta de um bom livro, por exemplo, você pode tirar foto com o livro na mão, fingindo que tá lendo. Acessórios de qualquer tipo, tá? Isso aqui é só um exemplo. Mas tirar foto com acessório não desvia o foco somente pro acessório, é só uma coisa ali pra complementar a sua foto. Então não tenha medo de usar aí, que vai dar muito certo aí nas suas fotos. Próximo passo, haja com confiança. Como assim, Coelho? Haja com confiança pra tirar uma foto? Muita gente, quando vai tirar uma foto, fica meio com vergonha, não olha direito pra câmera ou baixa a cabeça. Quando você é um cara confiante, que não tem medo de nada, a sua foto fica bem melhor. Você fica um cara bem mais fotogênico. Pode reparar que as pessoas fotogênicas, elas não têm medo de ficar olhando pra câmera, não têm medo de fazer pose. Eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram, manual.dohomem, com todos esses itens que eu acabei de citar aqui. Todas essas características pra uma boa foto, eu postei lá no meu Instagram. Eu espero que você goste, pra te ajudar aí como um exemplo de uma boa foto. Corre lá no Instagram, já me segue, manual.dohomem, já curte essa foto lá. Espero que sirva de exemplo pra você e tirar uma boa foto pra você também. Curte essa foto, já comente, fala que você veio do YouTube. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.